E salve, 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 né, todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tag, tô gravando esse vídeo aí, minha galera, pra deixar claro, né, hoje é domingo, né, se ver assim que eu terminar de gravar o vídeo, eu já vou lançar no canal, né, esse vídeo tá sendo gravado aí hoje, domingo, né, meu filho mandou ali, bom dia, né, eu já respondi a ele, e o que que acontece, minha galera, é, é, eu já vou, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu já vou jogar aí no canal, e vou responder aqui, minha galera, algumas perguntas, né, de muita gente que tá me perguntando sobre essa nova moeda, né, que foi lançada aí, né, na tradução certa, que é coroas, né, minha galera, aí no modo inglês, né, cross, né, vocês que não conseguem falar, né, dobrar a língua, só falar aí a nova moeda que é coroas, né, que todo mundo já vai saber aí, né, qual é a moeda, então muita gente tava me perguntando, o que é que você compraria, né, se você fizesse uma recarga com essas novas, né, essas novas moedas, né, com esses lançamentos aí, que praticamente já foram dois lançamentos, que foi lançado aí com essa nova, com essa nova moeda, né, que são as coroas, né, então muita gente tava me perguntando aí, deixa eu ver aqui o que que ele falou, pra você também, pai, que seu dia, que Deus abençoe você sempre, sua família, amém, amém, filho, eu mandei um bom dia lindo lá pra ele, amém, amém, filho, Então, vamos lá, né, minha galera, esse é um dos meus filhos, né, pra quem não conhece, eu mostrei ele aqui, né, esse aqui é o meu terceiro filho, tá, lembrando aí que eu tenho três filhos, né, pra quem não sabe, esse aqui é meu filho de número três, será que tá bugado o plano de perfil dele ou ele botou preto? Ah, tá, tava bugado, o jogo tá muito bugado, né, minha galera, depois dessa nova atualização, mas eu, eu descobri uma coisa, que não é o jogo que tá bugado, depois eu vou responder a vocês em um outro vídeo, o que que acontece de o jogo demorar, de o jogo dar erro pra carregar, eu descobri uma coisa e depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês, no celular lá da minha amiga, tá, minha galera, que o celular dela é A50, depois eu vou fazer um vídeo no celular dela pra mostrar a vocês esse negócio de bug, travamento, e vocês vão ver o que que é, porque acontece isso, beleza? Beleza? Então, esse aqui é meu filho aí de número três, né, que é o Gonçalo, né, forte abraço aí, filho, ele é YouTube, também tem canal, né, canal Gonçalo Ghost, quem não conhece o canal dele, minha galera, dá uma passadinha lá no canalzinho dele, beleza? Gostei do look, hein, filho, gostei do look, e eu vou mostrar aqui pra vocês na rapidinha, né, porque isso aqui também é respondendo perguntas, tá, minha galera, que muita gente fica me perguntando isso aí, essas são perguntas que eu tô respondendo, né, Muita gente me pergunta, quais são seus filhos, quantos filhos você tem, então eu já vou responder logo aqui, né, uma das perguntas, três, né, mostrei o meu filho de número três, foi o Gonçalo, essa aqui é a minha filha, minha única filha, né, que é a Suelen Gust, ela trocou o nome e me deixou muito feliz, né, quando ela botou aí o sobrenome da família, essa aqui é a minha belíssima filha, que eu amo ela demais, nossa senhora, tem um carinho muito grande por ela, ela dá uns deslizes, né, minha galera, mas ela fica no prumo, apesar dos deslizinhos que ela dá, né, ela fica no prumo, não é deslize assim em relação a mim, mas alguns deslizinhos, né, mas eu amo ela demais, e ela sempre se coloca no lugarzinho dela, sempre tá ajudando, né, que Deus abençoe você hoje e sempre, então essa aqui é a minha única filha, né, de menina, de garota, que eu tenho é ela, do meu número dois, meu primeiro filho, que todo mundo, minha galera, já conhece, que é o Lucas, né, Lucas Gustin, esse aqui é o meu primeiro filho, né, esse aqui, minha galera, nossa senhora, esse aqui eu tenho um carinho muito grande por ele, né, foi um, foi, nossa, todo mundo já sabe a história do Lucas, né, como eu conheci ele no Egito, muita gente fica perguntando quem é a mãe do Lucas, quem é o pai, ou quem é a mãe do Lucas, mas quem é a mãe da Sueli, quem é a mãe do Gonçalo, o Gonçalo foi uma pessoa que foi adotada, então ele não tem mãe, assim, não tem mãe no jogo, tá, minha galera, assim, não tem mãe em relação a, se eu fui casado com alguém, adotei ele, tá, que na vida real, graças a Deus, ele tem a família dele, eu falo em relação ao jogo, tá, então eu não adotei ele com mulher nenhuma, eu adotei ele normal, né, porque ele já tinha um carinho por mim, pelo meu canal, então eu adotei ele como filho, tá, então ele não tem, assim, mãe em relação a jogo, a Sueli foi a mesma coisa, eu adotei ela porque ela já tinha um carinho muito grande pelo meu canal, pelo meu trabalho, então não tem, assim, aquela mãe específica pra ela, e o Lucas também, minha galera, foi a mesma coisa, eu adotei ele no Egito, só que, deixando claro, ele tem duas mães, tá, minha galera, que adotou ele, que é a minha amiga Isis, que eu tenho um carinho muito grande por ele, né, que é a mãe dele número um, que ele adotou, né, que adotou ele, a gente não foi um casal, simplesmente ela gostou do Lucas e adotou, né, sendo a minha amiga e tal, e a... todo mundo já conhece que é a Melissa, né, que adotou ele também aí como um filho, beleza, então ele tem essas duas mães, tá, então, porque vocês ficam muito perguntando, e a primeira mãe do Lucas é essa aqui, ó, que é a Isis, tá, minha galera, ó, a primeira mãezinha dele é essa aqui, ó, é, respondendo também pergunta, porque ele sempre posta isso lá no IG dele, e todo mundo ficava perguntando se eu e a Isis somos casados, não, ela aqui é uma grande amiga minha, conheço ela, minha galera, há quatro anos, é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por ela, ela adotou o Lucas, tá, não significa que a gente foi um casal, ela gostou do Lucas pelo carinho, pelo tratar que ele tinha por ela, e acabou adotando o Lucas, beleza, pra deixar isso bem claro, ok? Então, vamos agora aqui, uma pergunta, né, que todo mundo ficou me perguntando aí, o que é que eu compraria, né, minha galera, com as novas moedas aí que foi lançada, né, que é essas novas moedas roxas, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, ó, vai quem lançou aí, ó, esses pacotes aí, belíssimo, né, foi lançado aquele ali, né, foi lançado aí, bastante pacotes, então, minha galera, o que é que acontece? Vamos fazer uma questão aqui, se eu tivesse 3 mil, né, minha galera, de coroas, né, que as cross, né, sei lá, se eu tivesse esses 3 mil de coroas, né, o que é que eu compraria nesse lançamento que teve aqui na loja? Vamos entrar aqui na loja, né, vamos entrar aqui na loja, o que é que eu compraria? Vamos primeiro aqui na parte das casas, né, vamos aqui primeiro nas casas, né, o que é que eu compraria com 3 mil de coroas, né, Qual das duas casas aqui, minha galera, eu compraria? Eu compraria o barco ou eu compraria o apartamento? Com certeza eu compraria o barco, né, minha galera, da festa de nenhum, tá? Daqui das duas aqui que eu compraria, com certeza seria o barco, tá? Respondendo aí a pergunta. Agora vamos à parte aqui dos animazinhos de estimação que praticamente foi lançado, né, minha galera, os 3, né, foi lançado tanto a parte do selvagem como também dos animais domésticos. Aqui, dos 3, né, eu vou botar logo assim dos 3, eu compraria o tigre, esse leãozinho, um gatinho, o que é que eu compraria? Eu compraria com certeza esse aqui, minha galera. Sem via das dúvidas, dos 3, né, mascotezinho que foi lançado aí, com certeza eu compraria esse aqui, tá, minha galera? Sem via das dúvidas, eu compraria esse aqui com de 240 aí de coroas, beleza? De gatinho de estimação. Agora vamos na parte das animações. Nas partes das animações, eu sei que tem aí as poses, né, que foi lançado, né, vamos ver aqui o que é que eu compraria, né. De conjunto de animação, qual dos dois eu compraria? Eu compraria aquele ali, esse aqui que eu compraria, né, que é dos zels. Sem via das dúvidas, eu compraria esse conjunto, tá, minha galera? E na parte aqui de... Na parte aqui de poses, na parte de poses, eu não compraria nenhuma, tá? Não compraria, sim, nenhuma, ok? Agora vamos na parte de roupas, né? Quais são as roupas que eu compraria aqui com as novas moedas? Aqui nos conjuntos, eu compraria, minha galera, esse terno azul, que é o de 70. O preto até que eu gostei, mas depois que eu avaliei, eu não curti. Eu compraria aquele preto, que é esse aqui, né, da Icon, né? Com certeza eu compraria esse preto e compraria esse azul, né? Comparia todos os dois aí, tá? Em relação aqui de acessórios, vamos ver aqui o que é que eu compraria. Com certeza o fone de ouvido, eu compraria, né? Aqui, pra falar a verdade, minha galera, de acessórios aqui, só o que eu compraria seria o fone de ouvido, tá? Só o fone de ouvido que eu compraria, tá? Eu não compraria asa, nada aqui, só o fone de ouvido nas partes aí, de acessórios. Aqui em relação a móveis, vamos ver aqui alguns móveis que eu compraria. Aqui de móveis, minha galera, vamos ver aqui de móveis o que é que eu compraria aqui. Eu acho que por enquanto de móveis, eu não compraria, deixa eu ver aqui. Porque eu já dei um rolê, né, nesse negócio aqui de móveis. De móveis, pra falar a verdade, o Arqflash. O Arqflash, eu acho que eu compraria o Arqflash. Em relação a carros, as paradas aqui, eu não compraria nada, tá? Não compraria nada. Essa é a minha opinião, tá, minha galera? Se eu tivesse, assim, os dinheiros, as coroas pra gastar, beleza? Então seria isso aí que eu compraria com toda certeza, beleza, minha galera? Pra responder aí as perguntas de vocês, né? O que é que eu compraria se eu tivesse realmente as coroas, né? Então eu compraria isso aí pra responder aí as perguntas de vocês, beleza? O que é que eu compraria e o que eu não compraria, beleza? Então esse foi o vídeo, espero de coração que eu tenha respondido aí algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês me mandam lá no meu IG, no Twitter, na página do Facebook e tudo, né? E sempre eu tô respondendo algumas perguntas, né? Lá no meu IG. Quem não me segue, me segue lá que eu sigo todos de volta nas minhas redes sociais. Tá tudo fixado aí no comentário, logo abaixo aí na descrição. Que Deus abençoe o domingo de vocês, se você estiver vendo esse vídeo no domingo ou na segunda, enfim. Que Deus abençoe aí o dia de cada um de nós e todos aos nossos redor. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.